Meu Deus do céu, cheguei na melhor hora, eu não acredito, eu não acredito que eu cheguei na hora, menino, cheguei, cheguei na hora do, eita, do rango, pá, não é não, meu filho, eita, chega até envergado de fome, meu irmão, eita, pra, isso, olha, pra que, fastio nem pensar, né, meu filho, meu Deus do céu, cheguei na hora do mingau, meu Deus, o pirulitinho dela, eita, minha mãe, menino, que saudade eu tava de ver, olha, eita, toda, rasga, a vida é pra isso, eita, isso, 550 mastigada, eita, menino, só cheguei na, eita, meu Deus do céu, deixe, deixe, meu Deus, é o chicletinho dela, é a chicletinha, é a chicletinha, e minha filha, olha, é o picolé, eita, mãe, gente, Simone, nunca mais tinha comido galinha, não foi? eita, nunca mais, né, mãe, quando eu chego aqui, é só galinha, só galinha, lá em casa, minha filha, Simone, se acabava no camarão, não queria outra vida, só mamária, oxa, nega, não, Simone, mas... lasanha, né, lasanha, minha filha, entendeu, tem que fazer uma lasanha aqui, não é não? Né? é. Uma lasanha de pé de galinha, de fé... não é não, Duna Marinita, uma lasanha de nevo, tá? De pé de galinha... Uma lasanha de fato, menina, e Ana Maria Braga fez, não é, não, man? A não ser o tempo, a não ser o tempo, deixa besteira. Coma seu chocolate. Ovo a senhora não gosta muito não, né, Marita? Ovo. Que é molinho, né? Ovo não gosta não muito, né? Não, né? É a galinha assim, é que é de lei, né? É. E é de ladinho, né, minha filha? E a Adriana Bang Bang foi expulsa do trabalho, não, né? Foi não. Não, né? Foi o trabalho mesmo, mulher que chame. Eita gota da... Tá meio te... Um bigodinho. Chupa o peru... Isso, chupa... Meu Deus... Eita briga do canto de... Mas sempre vence, né, Mar? Sabe o que é bom na Maranita? Ela não é fastiosa. É não. Não é não? Nem você, né? Não gostava não. Já acabou, meu amor, tá saindo. Vixe, mãe de... Acabou. Eita. 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 Vixe, mãe de... A CIDADE NO BRASIL